O Brasil apresentou redução nos crimes violentos letais nos primeiros seis meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Até o fim de 2022, mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em equipamentos e tecnologias para o combate ao crime. No primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 4,3% no número de vítimas de crimes violentos letais, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa 920 vidas preservadas. Nos seis primeiros meses deste ano, foram 19.412 vítimas de homicídio doloso, contra 20.203 no ano passado, uma queda de 3,9%. Quanto ao roubo seguido de morte ou latrocínio, foram 610 casos em 2022 e 744 em 2021, ou seja, 134 mortes foram evitadas. Os casos de lesão corporal seguida de morte também caíram 9,26% no comparativo de janeiro a junho. No final deste ano, nós vamos completar 3 bilhões de reais distribuídos aos estados. Para fazer investimentos em segurança pública, especificamente em segurança pública, e a integração das forças de segurança. O Ministério da Justiça hoje coordena várias operações integradas com todas as polícias do Brasil. Dentre as ações coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para o combate ao crime organizado, está a Operação Horus. Até setembro deste ano, mais de uma tonelada de drogas e produtos de contrabando e descaminho foram apreendidos em todo o território brasileiro. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também coordena ações de combate à violência contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes. O Secretário Nacional de Segurança Pública reforçou a importância do trabalho integrado entre as forças, Estado e municípios. Se nós fazemos investimentos, os estados também investem nas suas capacidades institucionais de segurança pública e defesa social. Juntos, nós conseguimos colocar objetivos em comum, hoje, materializados no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O Ministério da Justiça e Segurança Pública